O Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos foi criado pela Lei 10.417 de 2016 de autoria do deputado estadual Eduardo Braide do PTN A meta é administrar recursos destinados a reparação, recuperação, compensação, conservação preservação de bens de valor artístico, cultural, histórico, turístico, paisagístico além de bens e interesses relacionados ao ambiente natural ou artificial, a infância e a juventude Ao contribuinte, as fundações privadas, a pessoa com deficiência, a habitação e urbanismo a cidadania, a mobilidade urbana e a qualquer outro interesse transindividual e de interesse social no território maranhense Não tem sentido o dano ambiental ocorrer aqui, o dano a qualquer um dos interesses difusos ocorrer no Maranhão e nós mandarmos esses recursos para o governo federal, os recursos decorrentes das condenações que a justiça aplica a quem lesa o meio ambiente, por exemplo Tudo isso que vier em prol de eliminar esses problemas de meio ambiente e garantir um futuro melhor é válido e merece o nosso aplauso O fundo foi lançado pelo governador Flavio Dino durante a abertura do primeiro seminário Justiça e Meio Ambiente em São Luís Nós precisamos de ter novas fontes de financiamento de políticas públicas no nosso estado ou seja, além dos recursos orçamentários, de impostos, etc agora nós teremos esse fundo para o qual poderão ser destinadas verbas oriundas de termos de ajustamento de conduta, feitos pelo Ministério Público, condenações judiciais de modo que nós teremos aí, portanto, fontes alternativas para o financiamento dos serviços necessários a proteção de vários direitos, entre os quais a proteção ao meio ambiente É um fundo que é constituído por um comitê gestor Os recursos deles são provenientes de multas, otaques, de acordos judiciais de ações desenvolvidas pelo Ministério Público, pelos juízes e com isso fortalece um instrumento importante de promoção e defesa dos direitos humanos Durante o evento, o desembargador Eládio Luiz da Silva, diretor da Escola Nacional de Magistratura ministrou a palestra com o tema Proteção Penal do Meio Ambiente, Reflexos da Reparação do Dano Responsabilidade Criminal da Pessoa Jurídica e a Evolução da Jurisprudência Esse seminário, na verdade, demonstra que a magistratura tomou a frente do trabalho junto com o Ministério Público É uma junção de forças de duas instituições que tem o dever da defesa do meio ambiente e que estão à sociedade propondo melhoria desse trabalho Não só a criação do fundo é importante mas o momento é importante porque nós estamos possibilitando aos magistrados do Maranhão, aos membros do Ministério Público, à comunidade a discutir o meio ambiente para que nós aprendamos a respeitar a nossa casa comum como é chamado o planeta Terra pelo Papa Francisco na sua última encíclica Vamos lá!